É Tá baixo, mané, que tá maluco, né? Por favor, anjo Por favor, por favor, mané, você tá maluco Faz isso Não faz isso nada, fala baixo, mané Faz isso, anjo, anjo Te peguei, Kunamata Agora vai sentir o que é a dor Sente o que é a dor, Nengue Tá maluco, né? É Se tá falando Kunamata, vai sentir o que é a dor Eu vou dormir Dormir baixo, camarão que leva a dormir onda, Nengue Nengue, eu não domino muito bem Se deitado, mas cala a boca Sonha baixo, Nengue Ó, você gosta de sonhar, né? Gosto Agora vai saber o que é pesadelo de 90 centímetros